O TrendNet TE100P21 é um servidor de impressão Fast Ethernet que transforma uma impressora individual USB ou paralela em uma impressora compartilhada de rede. O TE100P21 possui duas portas USB 2.0 e uma porta de impressora paralela. Profissionais de rede podem facilmente gerenciar o servidor de impressão usando um web browser e utilizar o servidor TE100P21 para promover a produtividade em um ambiente de trabalho com equipamento de baixo custo.